Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Laís, eu sou responsável pelo canal Lazena Crochê, e nessa sequência de três vídeos eu vou estar mostrando pra vocês as produções que eu fiz no finalzinho do ano passado, que eu não fiz vídeo de produção, tem alguns aqui que eu já mostrei pra vocês, que nem aquele suplá, mas esses são kits que foram feitos pra mesma cliente, né? Que eu não gravei o vlog de produção e já vim aqui trazer pra vocês. Além desse kit aqui, tem outro kit laranjado que eu vou postar, já vou gravar hoje, mas eu já vou liberar pra vocês amanhã, também nessa mesma pegada de vídeo da produção toda da cliente. Algumas peças vão estar faltando, mas eu vou decorrer, porque falta chegar material, mas no decorrer da... que for chegando, que eu for produzindo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Esse aqui é um dos kits, tá? Do consórcio, que eu tinha falado pra vocês em alguns vídeos anteriores aí, acredito que em dezembro eu falei pra vocês. Esse é um kit, faltam duas peças pra completar o kit da cliente, né? Pra somar o valor de 500 reais, e eu vou mostrar pra vocês aqui. Já peço pra vocês que tá chegando aqui no canal agora, além de agradecer, né? Meu muito obrigado pela presença de vocês. Já peço pra deixar o joinha bem no início do vídeo, que ajuda muito, né? E evita de você esquecer de deixar no final. Se inscreva, quem não é inscrito, que estiver aparecendo vermelhinho aí, se inscreva. Daí, o recado é esse. Então, vamos lá. Um das peças... Alguma das peças que foram solicitadas pra essa cliente é esse jogo de suplá azul, branco com detalhe azul, é o modelo tradicional, né? Foram um, dois, quatro, sete peças. Ela optou em não querer porta-guarda-napo, né? Então, fiz aqui as sete peças. Esse aqui já tem vídeo de produção. A outra peça, da minha cliente, ela vai colocar numa mesinha que ela tem lá pra... Tipo, uma contoneira, só que ela é compridinha, assim, ela é retangular. Ela coloca o filtro, aí ela vai colocar um plástico transparente em cima, pra não pegar umidade, né? Aqui no fio 100% é algodão. Até no que não é 100% é algodão, pode estar bolor. Então, ela vai colocar... É... Um plástico transparente em cima. Essa aqui foi uma peça personalizada pra ela, ela mandou as medidas. E eu mudei o modelo da foto desse square aqui, né? Que mais ou menos é a vibe que ela gosta. Daí, fiz três square. Isso aqui você pode fazer no square que você desejar e fazer o trilho certinho. Eu usei aqui fio 6. Aqui na cor branca, barroco Maxcolor e azul candy. Né? Essa é mais uma peça. Agora, eu vou trazer a outra, as outras pra vocês agora. Essas duas peças aqui, são peças que ela vai utilizar pra colocar em cima do filtro. Então, por isso que são dois tamanhos diferentes. Essa maiorzinha aqui, pro filtro maior, né? E essa aqui, pra o filtro menor, né? Ela gosta de virar a tampa do filtro, porque a tampa do filtro é mais, como se diz? Mais ovalada, assim, em cima, né? E tem uma coisinha de pegar. Então, o que ela faz? Ela vira pro outro lado e põe a tampa em cima, até pra evitar de cair qualquer... De entrar qualquer mosquitinho, formiga, essas coisas. Então, essa é mais duas peças. Aí, eu coloquei a etiqueta no suplaz, né? Nessa daqui eu não coloquei, porque acredito que não há necessidade, né? Porque já, quando ela usar o kit todo, o que vai mais evidenciar vai ser o suplá na mesa. Então, automaticamente, já tem as etiquetas aqui, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês uma outra peça. Eu vou ter que tirar essas aqui daqui, pra poder abrir a peça pra vocês verem. Ó, pessoal, a outra peça é esse centro de mesa aqui. E também, nas mesmas combinações de cores azul, azul quente, né? Azul bebê e branco, fio seis. E não tá dando destaque, porque a toalha da mesa é branca. Branca não, é off-white. Ela até, tá até meio amarrotada aqui. Eu só peguei da, do varal e coloquei aqui, pra poder fazer o vídeo pra vocês. Isso aqui é uma das peças. Então, Eu não fiz vlog de produção de algumas peças, então, não lembro quantas gramas foram. Como são peças personalizadas, o que a gente fez? Ela me mandou algumas fotos, eu mostrei algumas fotos pra ela, na verdade, né? E daí, ela... Ah, eu gostei desse pedaço aqui, gostei desse. Então, a gente montou a peça conforme o gosto dela, né? Ela quis, ah, pode fazer peça simples, não precisa fazer peça muito elaborada, mas, né? Conforme a gente vai gostando de um modelo, gostando de outro, a gente vai somatizando, né? As peças e vai adaptando conforme o gosto da cliente. Eu vou... Eu vou... Vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa... Dessa produção. Vai ficar um vídeo bem curto, tá bom? Mas... Vou deixar fotinhas aqui no final das peças bem detalhadas, tá certo? Pra vocês verem direitinho. E... Se eu... Se eu não, eu vou deixar... É... Vou fazer a medição aqui, né? Vou medir e vou deixar os tamanhos das peças... Nessas fotos que eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like se você não deixou no início. Deixar agora na final pra dar uma fortalecida aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!